E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje galera, eu vou estar plantando feijão aqui Entre a mandioca, aqui onde a gente limpou com rotativa Hoje de manhã a gente deu uma limpada aqui com enxado Deu uma carpida no mato que tinha sobrado E agora eu vou estar plantando feijão aqui, beleza? Então, virei a câmera aqui para vocês verem melhor Aqui era onde a gente passou a rotativa entre a mandioca Hoje de manhã a gente carpiou o resto do mato aqui com enxado A gente passou a rotativa ali naquele pedacinho ali Está aumentando a área de feijão A gente já trouxe hoje de manhã o feijão aqui Coloquemos ele no sol para... Porque tinha uns carunches Começou a carunchar o feijão, fica muito tempo parado A gente põe no sol para estar espantando o caruncho aí Mas não tem problema não Essa semente com caruncho nasce igual Algumas talvez não massa Mas a gente vai estar plantando 5 sementes por cova Vou estar regulando a quantidade de grãos aqui na matraca A gente está plantando aí Vou estar plantando na matraca manual mesmo A gente não vai estar plantando aqui com a plantadeira de cavalo Porque não vai estar compensando A área é pequena aí Então vou plantar na matraca mesmo O quadrinho vai até lá no fim E aqui na mandioca eu vou plantar só até onde a gente carpiou Aí segunda-feira a gente vai carpir o resto Aí eu vou estar plantando o feijão lá para cima Então vou estar começando a plantar aqui Não vai ter como eu mostrar para vocês Porque eu não tenho ninguém para filmar aqui para mim Então depois mais eu finalizo o vídeo aí com vocês Beleza? Então galera, eu já abasteci a máquina aqui Regulei ela já para cair de 4 ou 5 grãos de feijão Agora eu vou estar iniciando o plantio aqui Vou plantar daqui até lá no final e voltar E consecutivamente vai subindo as carreiras aí Esse feijão que eu vou estar plantando aqui é o feijão rosinha E daí torcer para que ocorra tudo bem até a safra A gente está colhendo aí Semana que vem tem uma previsão de geada aí Mas vamos torcer para que não afete o feijão aqui Que a gente vai estar plantando E que ocorra tudo certo com chuvas aí Para a gente estar colhendo esse feijão aí A gente está colhendo esse feijão aqui E aí 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 Então, vamos lá. Então, galera, como vocês viram aí, eu fui e voltei plantando, já fiz duas carreiras, eu tô plantando nessa distância aqui, aqui foi onde eu fui, e agora onde eu voltei, uma distância mais ou menos de um pau, uma média, algumas carreiras ficam um pouco mais longe, algumas um pouco mais perto, porque a gente acaba se embaralhando um pouco na hora de plantar aí, por ser manual aí. A gente não tem muita visão de onde a gente plantou já, em alguns lugares a gente acaba confundindo. Mas é isso aí, presta atenção no barulho, tem hora que a semente não cai, você tem que repetir o furo, ela acaba enroscando um pouco aí, então você presta atenção no barulho aí. Raramente ela vai travar, a maioria das vezes ela cai. A gente tá quase chegando perto de meia caixinha, tendo cinco sementes por cova, vai gastar um pouquinho mais. Mas é isso. Então galera, vocês podem ver, já secou a caixinha aqui, vim aqui e encher de novo pra voltar lá pra plantar. É, por tá descarregando quatro, cinco grãos por cova, aí ela fez seis carreiras só e já acabou a semente. Mas até que é um quadrinho comprido, seis carreiras, tá bom demais. Então, vou encher aqui e vou voltar pra plantar aí, beleza? Então galera, plantei aqui ontem de tarde, terminei até aqui perto da mandioca já. Aí ontem de noite eu acabei fazendo outras coisas, ontem é na tarde, no final da tarde. E daí eu acabei que não gravei o final do vídeo ontem. Eu tô gravando aqui hoje, mostrar pra vocês. Plantei até aqui. Foi rapidinho pra plantar todo esse pedacinho aqui. Acho que levei uma hora e meia pra plantar tudo isso aqui. Daí eu ia plantar daqui pra cima agora. Aí eu vou esperar um tempo aí. Semana que vem tá marcando o geado aí. Daí se o feijão começar a nascer, pode morrer na geada. Então tá esperando um pouco aí, pra tá plantando mais pra frente. Galera, o videozinho foi esse aí. Videozinho pra mostrar pra vocês aí. Prantando um feijãozinho aí. Pra tá atualizando aí. Falei que eu ia plantar aqui. Mostrei pra vocês aí um pouco. Prantei do feijão rosinha aí, como vocês viram no começo do vídeo. Vou tá tentando recuperar essas sementes aí. Pra tá aumentando aí. Tinha um pouco ali. Tem bastante gente aí me pedindo pra me enviar sementes aí. Pra tá multiplicando. Mas como eu tenho pouco aí, eu não posso tá enviando pra todo mundo aí. Beleza? Então agora eu vou tá plantando aí. Tá torcendo pra colher, pra tá podendo enviar pra quem tá interessado aí. Se não conseguir colher, não vou tá podendo enviar pra ninguém aí. Da semente aí. Se der geada, vai tá perdendo aí. Então torcer pra quem não der geada. Que tudo corra, tudo certo aí. Pra gente tá conseguindo colher esse feijão aí. Então, conto com a ajuda de vocês de deixar o like aí no vídeo aí. Compartilhar com famílias e amigos aí. Pra tá nos ajudando aí. Se inscreva no canal aí se você ainda não for inscrito. Ative as notificações pra tá recebendo os próximos vídeos. E até o próximo.